Olá galera do YouTube da EcoSolar, eu sou o Raul de Pinheiro e hoje eu venho com o tema Aerogeradores de Eixo Vertical, tá? Vai ser a parte 1, onde eu vou falar um pouco sobre essas características, vocês conheceram um pouco sobre esses aerogeradores. Então pessoal, os aerogeradores de eixo vertical, eles tendem a ser mais seguros, mais fácil de construir, podem ser montados mais perto do solo e lidam muito melhor com as condições de turbulência, pois suas torres baixas, que normalmente ficam entre 0,1 a 0,5 vezes a altura do próprio rotor, permite com que nós possamos colocar todos os dispositivos de conversão de energia como gerador, a caixa de velocidade, entre outros, na base do aerogerador. Então, isso facilita a manutenção, tá? Isso é muito interessante nesses modelos de aerogerador. Além disso, nesse tipo de aerogerador, diferente daqueles aerogeradores de eixo horizontal, ele não necessita daqueles positivos de orientação de vento. Isso é interessante. Isso faz também com que eles possuam um trabalho, início de trabalho, com velocidade de arranque muito mais baixa do que os aerogeradores mais conhecidos, que são os de eixo horizontal. Por outro lado, ele tem uma parte, uma desvantagem, né? Que é a eficiência. Esses aerogeradores têm uma menor eficiência do que os de eixo horizontal. Isso acontece, gente, porque o vento, junto ao solo, se torna, havendo um pouco maior de turbulência, diminui na sua intensidade. E por haver essa intensidade, implica em menor rendimento dos aerogeradores, né? Que fica sujeito a elevado esforço mecânico. Então, devido a essas razões, né? Os construtores atualmente, eles privilegiam mais os aerogeradores de eixo horizontal. Esse tipo de aerogerador é especialmente indicado para meios urbanos, né? Principalmente para situações de, do BIPV, né? De integrar sistemas de geração de energia junto à edificação. Principalmente por ser mais silencioso, eles aproveitam o vento em baixa velocidade, né? E mesmo que a direção desse não seja constante e que haja as formações dos velhos turbilhões, né? Que para os aerogeradores de eixo horizontal, isso, infelizmente, acaba diminuindo sua eficiência. Nos de eixo vertical, né? Ele consegue aproveitar esses turbilhões, gerando energia mesmo em baixa eficiência. Então, isso acontece principalmente nas questões urbanas, né? Por ter áreas de edifícios, árvores, então esses obstáculos acabam trazendo essa baixa qualidade da velocidade do vento no local. Esses aerogeradores de eixo vertical são difíceis de encontrar no mercado nacional, principalmente aqui no Brasil. Isso acontece principalmente porque, apesar de terem grandes vantagens, né? Circunstanciais em relação aos valores com relação ao de eixo horizontal ser muito mais barato, né? Mas claramente a sua rentabilidade, né? Em relação às condições de vento não são tão boas. Então, isso acaba acarretando essa questão de não trazer esses aerogeradores para o comércio, principalmente a nível Brasil. Esses rotores de eixo vertical são geralmente construídos com vários tipos, né? De materiais. Pode ser trabalhado até de forma mais caseira, até aerogeradores hoje com grafeno, tá? Com tecnologia bem mais avançada. Basicamente, eles são construídos em dois... Tem muitos outros tipos, tá gente? Mas aqui eu vou falar basicamente de dois. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui só o sabor de vocês conhecerem. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre eles, que são os rotor modelos Savonier, tá? E o da RIE, tá? São os dois modelos mais comuns, mais encontrados no mundo desses modelos aerogeradores de eixo vertical. Beleza? Pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? A Eco Solar, o nosso canal tá vindo com mais novidades. Vai ter uma série legal só sobre aerogeradores, vários modelos, trazendo várias imagens, modelos diferentes para vocês conhecerem o que tem no mundo hoje sobre energias renováveis. Pessoal, se gostou, dá um like, deixa aí sua curtida, ok? Clica lá no sininho para receber as notificações e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!